É tão legal, eu sou de uma época que eu assisti coisas assim, quer dizer, sou de uma época, os anos 90, a gente é pobre, só pelas VHS tosca, mas é sério isso, não, porque eu sinto um pouco de frieza assim, às vezes as pessoas elas vão no show pra filmar e assim, a gente tem o pessoal do fã clube que ouve, gente, I love you so much, eles filmam e depois tem lá no canal, tá tudo certo, vai todo mundo poder assistir o show de novo, quantas vezes quiser, tá tudo lá, o pessoal do fã clube já vai aí filmar, e vai ficar lindo, porque eles têm uma câmera incrível, então assim, se vocês não puderem, se vocês puderem não filmar, não se preocupem com essa câmera de vocês, vamos só ver uma coisa acontecendo de verdade, porque a coisa acontecendo de verdade é uma coisa que hoje em dia se perdeu completamente, eu quero ver a música, ler o ponto verdadeiro, eu só faço música pra estar aqui com vocês pessoalmente, senão eu ia mandar um holograma, vocês querem pagar R$400 pra ver o holograma de alguém, não? Então a gente vai fazer uma música muito, muito, muito especial, é uma música folclórica, hoje eu fiquei sabendo, a Pam, minha amiga me falou, que essa música não é só cantada no México, mas ela é cantada também no Paraguai, é cantada na América Latina, é um clássico e uma música que me toca muito, muito, e eu queria dedicar essa música pros meus amigos, que estão aqui, que vieram de Porto Alegre, minhas amigas, queria dedicar essa música pra vocês, e eu sei que é uma música muito especial pra vocês, queria dedicar essa música pro Rick, queria dedicar essa música pra Popó, queria dedicar essa música pra equipe toda, pra vocês todos, pra vocês todos, eu tô falando demais, vou começar pra cá, mas muito obrigado mesmo. Beijinho pra mim, Sandra! Sandra, pra você, você chama, você lá, que falou, Luna, pra você também, tá? Pra todos vocês. Vocês estão rindo, mas essa piadinha vai acabar rapidinho quando você começa a começar. Já me canso de orar, de orar e não amanhecer, já não sei se maldecirte ou por ti rezar, tenho medo de buscarte e de encontrarte, onde me assegurar, meus amigos que te vão. Há momentos em que quiserem melhor arranjarme, e arranjarme um gemido de mim pela hora, mas meus olhos, se morreram sem mirar com meus olhos e meu carinho quando eu te volto a esperar. E agarraste por tua conta a parada Paloma negra, paloma negra, onde, onde andará? Já não podes, por minha honra, para andará Se teus carícias, de ser vías de nada mais E ao que te ama, com loucura, já não podes Paloma negra, que eres la rea de mi tela Quero ser libre, beber minha vida, porque eu quero Já dá-me força, que eu estou morrendo por irla buscar E agarraste por tua conta a parada Paloma negra, paloma negra, onde, onde andará? Já não podes, por minha honra, para andará? Se teus carícias, de ser vías de nada mais E ao que te ama, com loucura, já não podes Paloma negra, eres la rea de mi tela Quero ser libre, vivir minha vida, com quem eu quero Deus, dá-me força, que eu estou morrendo por irla buscar E agarraste por tua conta a parada Amém Amém